A suspensão de energia elétrica para pessoas de baixa renda e que está com o pagamento atrasado acabou. É que amanhã, a partir de amanhã, o desligamento da luz poderá acontecer quando o consumidor estiver inadimplente. A notícia não é boa para quem é de baixa renda e que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Até esta quinta-feira, essas pessoas não tinham o corte de energia elétrica por falta de pagamento. Mas a partir de amanhã, quem está em atraso pode ter o fornecimento do serviço suspenso. Em abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica suspendeu o corte de luz por inadimplência para os beneficiários da tarifa social em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Antes do corte, a companhia de energia deve avisar que haverá suspensão do fornecimento em caso de atraso no pagamento com pelo menos 15 dias de antecedência. A proibição do corte beneficiou cerca de 12 milhões de famílias que se enquadram na tarifa social. A suspensão do corte de energia foi importante, mas milhões de famílias estão com várias contas de luz atrasadas. E para não ficarem no escuro, terão que quitar os débitos. Uma alternativa para quem não tem dinheiro é parcelar a dívida. A conta de luz atrasada pode ser parcelada em até 13 vezes. É preciso dar uma entrada e sobre as demais parcelas será cobrado 1% de juros ao mês. Em Goiás, 250 mil famílias fazem parte da tarifa social, por serem de baixa renda, e poderão usar o parcelamento para quitar os débitos com a Enel Distribuição. Para solicitar o benefício, as pessoas podem ligar para o número 0800 062 0196 ou acessar o site www.eneldistribuição.com.br barra GO barra lojas.